Nos negócios, assim como nos esportes, o foco é vencer. Grandes equipes e grandes companhias, no entanto, buscam mais do que alcançar resultados imediatos. Elas desenvolvem sua própria filosofia fundamental e exclusiva que as mantém superiores ao longo do tempo. Quando a ênfase é apenas vencer entregando os números, é provável que as empresas comprometam o desenvolvimento e a aplicação da sua filosofia. Por favor, dois cafés e a teoria das restrições. Eu quis começar esse bate-papo com uma pessoa que, além de um colega de trabalho que tive a oportunidade de fazer ao longo desses anos, se tornou meu amigo. Para te falar, na verdade, viu, Pablo? Nem me lembro há quanto tempo a gente já se conhece, mas o importante é que, ao longo desse tempo, a gente construiu essa amizade bacana. E eu abri esse nosso bate-papo com um trecho do livro de José Tinkin, que eu mais gosto. Pablo, então, meu carro, sem rodeios e na veia, me diz aí, qual foi o impacto que a teoria das restrições trouxe na sua vida, meu amigo? Olá, Fabiano. Muito bom dia. É um prazer estar aqui com você tomando um café. Pra falar que é um café de verdade, é que cá estamos, né? Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar com você desses nossos bate-papos onde a gente estuda, digere, conversa, fala um monte sobre teoria das restrições. E é interessante porque é um assunto que passa ano, entra ano, e é algo que eu ainda me interesso muito e gosto muito. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, o grande ponto da teoria das restrições é que, uma vez que você dá um passo pra dentro dela, você nunca mais sai de dentro dela, ou ela de dentro de você. Você vira uma nova pessoa, qual é a forma como você encara tanto o teu ambiente de trabalho quanto a sua vida pessoal, né? Então, você consegue começar a enxergar o mundo de uma forma diferente e como as coisas se relacionam, como que as coisas interagem entre si. Então, gosto muito de teoria das restrições, sou um fã. Hoje, além de fazer todo mundo do meu time, a turma que trabalha comigo, ler, entender sobre teoria das restrições, até esses dias me perguntaram, você ganha alguma coisa com isso? Porque você indica o livro A Meta pra todo mundo trabalhar com você. Eu falei, eu ganho, vocês trabalham melhor e a gente consegue uniformizar a nossa forma de trabalhar. Mas eu trouxe isso pra dentro da minha vida, como a teoria das restrições, a filosofia de gestão. E gestão pode ser pro mundo profissional quanto pessoal. Então, além de fazer minha esposa ler também, porque faz parte da brincadeira, né? Isso tudo, eu consigo usar isso tanto no meu dia a dia dentro de casa, quanto, por exemplo, no meu hobby. Eu sou, e você falou sobre tênis, né? Sobre esporte, eu sou tenista fanático, jogo sempre, adoro. E o tênis é um esporte onde você tem que ir descobrindo muito aonde que tá o grande ponto, onde que tá a dor, onde que tá aquela restrição da forma como você tá jogando, ou quando você entra numa partida, tentar enxergar do outro lado, onde tem a parte mais fraca pra você trabalhar. Então, essa forma de pensar, você consegue replicar tudo. Até vou te dar um exemplo pessoal que tá acontecendo esses dias. Minha esposa faz cinco anos que me cobra pra gente reformar o apartamento. Ela quer reformar a cozinha, a sala e tudo mais. Aí eu falei pra ela, ó, lindo o teu projeto, mas temos nossas restrições. Onde que mais te incomoda? A sala ou a cozinha? Os dois não vai dar. Ela falou, ah, não, a sala, porque fica ruim pra gente receber amigos em casa, tá precisando de um... As crianças destruíram tudo. Então, vamos lá. A gente começa com a sala, daqui a dez anos a gente vai pra cozinha. Isso é aplicar a teoria das restrições aonde a gente mais precisa nesse momento na vida pessoal. Então, acho que, de uma forma geral, acho que era isso que eu posso dizer. Mas que, só agregando o último ponto, uma coisa que eu acho que eu já até comentei em alguns bate-papos que nós tivemos, a teoria das restrições, ela tem diversos mantras, né? Que é esse pacote de frases, modos de pensar, de orientar, de enxergar o que tem ao seu redor. Quando você põe isso na sua vida, você consegue alcançar alguns objetivos que você tem, algumas metas. Então, a questão do foco, de como a gente pode focar em algo, entender aonde você tem o teu pior ponto pra trabalhar, teu pior gargalo. Tem a questão das vacas sagradas, que às vezes a gente coloca algumas, vou falar, alguns preconceitos dentro da sua cabeça, ou um pré-conceito de algo dentro da sua cabeça, e quando você traz isso pra você mesmo e questiona e quebra isso, você sente uma liberdade muito interessante. Então, acho que, se quiser, a gente pode ficar aqui duas horas falando de teoria das restrições numa boa. maravilha, meu caro Pablo. Eu só duvido que você tenha falado pra sua esposa que a reforma da cozinha vai ser daqui a 10 anos. Fora isso, tá vendo aí, pra quem nos assiste, a teoria das restrições, ela impactou a minha vida, a vida do meu caro amigo Pablo Mazotti, e eu acredito de verdade que ela também pode impactar positivamente a vida de cada uma das pessoas que estão assistindo esse nosso pote-papo. Então, meu caro Pablo, saúde, foco e harmonia. E a gente se encontra no próximo bate-papo e muito obrigado pelo seu tempo e por você ter compartilhado a sua experiência com a teoria das restrições, Pablo. Eu que agradeço pelo convite de novo e é sempre um prazer conversar contigo, Fabiana. Grande abraço, meu caro, abraço a todos. Quer saber mais? Baixe o app da Godrad Circle para iOS e Android e seguindo no LinkedIn. Javier Arevalo. Matias Fischer Fabiano Almeida Domingo Almeida Domingo Almeida Domingo